Alô, alô minha vaqueirama, isso é André Araújo Em nome da FB Composições, o nome da música é Vaqueiro Raiz Não é porque minha roupa é sem marca, meu terno e gravata é o meu gibão Não é porque derrubo o boi na faixa, vivo da vaquejada que não sou campeão É que a roça é a minha casa, eu sou maturto, sou filho da mata Não faz inveja se tu tem carrão, porque já tem o meu alazão Olha doutor, não tem vida melhor do que a do interior Em forró, vaquejada, eu corro o boi com muito amor Não precisou de grana pra eu ser feliz, só vai ter o raiz Olha doutor, não tem vida melhor do que a do interior Em forró, vaquejada, eu corro o boi com muito amor Não precisou de grana pra eu ser feliz, só vai ter o raiz Não é porque minha roupa é sem marca, meu terno e gravata é o meu gibão Não é porque derrubo o boi na faixa, vivo da vaquejada que não sou campeão É que a roça é a minha casa, eu sou maturto, sou filho da mata Não faz inveja se tu tem carrão, porque já tem o meu alazão Olha doutor, não tem vida melhor do que a do interior Em forró, vaquejada, eu corro o boi com muito amor Não precisou de grana pra eu ser feliz, só vai ter o raiz Olha doutor, não tem vida melhor do que a do interior Em forró, vaquejada, eu corro o boi com muito amor Não precisou de grana pra eu ser feliz, só vai ter o raiz Música Passeando no meu feed, vi sua foto de biquíni Foi contra a diretriz, teu conteúdo é denúncia de abuso Vasculhei o teu perfil, a Ariana te abriu, matei o estado civil Falta uma coisa, marca meu arroba Enganjei nesse teu sorriso, cada história seu eu visualizo Não te quero só na internet, olho te chamando no direct Que tal saímos dessa vida virtual, troca a videochamada por presencial Eu te quero comigo ao vivo e a cor e sem efeito De preferência só nós dois, nem precisa de aparelho Que tal saímos dessa vida virtual, troca a videochamada por presencial Eu te quero comigo ao vivo e a cor e sem efeito De preferência só nós dois, nem precisa de aparelho Arrasta pra cima, vem me dar um beijo Passeando no meu feed, vi sua foto de biquíni Foi contra as diretrizes, teu conteúdo é denúncia de abuso Vasculhei o teu perfil, a Ariana te abriu, matei o estado civil Falta uma coisa, marca meu arroba Enganjei nesse teu sorriso, cada história seu eu visualizo Não te quero só na internet, olho te chamando no direct Que tal saímos dessa vida virtual, troca a videochamada por presencial Eu te quero comigo ao vivo e a cor e sem efeito De preferência só nós dois, nem precisa de aparelho Que tal saímos dessa vida virtual, troca a videochamada por presencial Eu te quero comigo ao vivo e a cor e sem efeito De preferência só nós dois, nem precisa de aparelho Arrasta pra cima, vem me dar um beijo Segura a pancada e senda a olho Clica que essa é sucesso Uh-ô-ô-ô, uh-ô-ô-ô, uh-ô Uh-ô-ô-ô-ô, uh-ô-ô-ô, uh-ô-ô-ô-ô Reed Araújo Aqui falando te amo Ela é da capital e eu sou do interior Sou vaqueiro, sim, senhor Fui nascido e criado lá no meio do sertão Mas lá sei seu coração Vida de gado Tua botina é melhor que o salto alto É amor, já tá selado A patricinha e o vaqueiro apaixonado Deixou a vida urbana pra morar no interior Na pegada do vaqueiro Ela se apaixonou E deixou a vida urbana Pra morar no interior Na pegada do vaqueiro Ela se apaixonou Vai nascer, vai trabalhando, isso é André Araújo Em nome da FB Composições Segura a pancada, sucesso do Brasil Ela é da capital e eu sou do interior Sou vaqueiro, sim, senhor Fui nascido e criado lá no meio do sertão Mas lá sei seu coração Vida de gado Tua botina é melhor que o salto alto É amor, já tá selado Tua botina é melhor que o salto alto alto A patricinha e o vaqueiro apaixonado Deixou a vida urbana pra morar no interior Na pegada do vaqueiro Ela se apaixonou Ela se apaixonou E deixou a vida urbana pra morar no interior Na pegada do vaqueiro Ela se apaixonou E o nome da mala é pegada de vaqueiro Segura a pancada Isso é André Araújo Sucesso Isso é André Araújo Falando de amor Sucesso do Brasil O tic-tac do relógio virou um tormento A saudade é aliada ao meu sentimento Se eu pudesse novamente Voltaria ao tempo E revivia todos os nossos momentos Será que é perder muito? Fica mais um segundo Trás da máquina do tempo Que eu resolvo tudo Minha riqueza acabou Virei mendigo de amor Eu só queria ter você de novo É que eu tinha um bem mais alinhoso Muito mais do que a prata e ouro O nosso amor é o maior tesouro Eu só queria ter você de novo É que eu tinha um bem mais alinhoso Muito mais do que a prata e ouro O nosso amor é o maior tesouro Isso é André Araújo Segura a pancada Em nome da FP Composições Um abraço para esse Andro Fossega Segura que é sucesso O tic-tac do relógio virou um tormento A saudade é aliada ao meu sentimento Se eu pudesse novamente Voltaria ao tempo E revivia todos os nossos momentos Será que é perder muito? Fica mais um segundo Trás da máquina do tempo Que eu resolvo tudo Minha riqueza acabou Virei mendigo de amor Eu só queria ter você de novo É que eu tinha um bem mais alinhoso Muito mais do que a prata e ouro O nosso amor é o maior tesouro Eu só queria ter você de novo É que eu tinha um bem mais alinhoso Muito mais do que a prata e ouro O nosso amor é o maior tesouro O nome da bala é mendigo de amor Sucesso do Brasil Vem descer trabalhando Vaqueira de Araújo Sucesso das vaquejadas Abraço empresários e ombro com você Sucesso novo do vaqueiro Ano tão amargurado Não sei o que fazer com essa situação Queria você do meu lado Mas querer não é poder Imaginação É Tá tão difícil aqui sem você Que eu passo a noite toda a beber Que eu passo a noite toda a sofrer Amanhecer Amanhecer Eu aqui pensando em você O que fazer O que fazer Amanhecer Eu aqui pensando em você O que fazer O que fazer Sucesso amanhecer Sucesso amanheceu Aqui no André Araújo Segura a pancada Ano tão amargurado Ano tão amargurado Não sei o que fazer com essa situação Queria você do meu lado Queria você do meu lado Mas querer Não é poder Imaginação É Tá tão difícil aqui sem você Que eu passo a noite toda a beber Que eu passo a noite toda a sofrer Amanhecer Eu aqui pensando em você O que fazer, o que fazer, amanhecer Eu aqui pensando em você O que fazer, o que fazer, amanhecer Eu aqui pensando em você O que fazer, o que fazer Pra curar essa saudade que me reche, bebê Sucesso, segura a pancada, Sandra Araújo Sandra Araújo, um abraço pro meu parceiro, compositor Júlio Marcian Eu sei que é difícil de entender Sei que é complicado de aceitar Mas quando a relação chegar ao fim Com brigas é melhor se separar Eu sei que não é fácil pra ninguém Ver quem a gente gosta ir embora Se houve decisão não tem amor Na cama não tem mais calor Mas vou te dar um tempo Prometo que eu vou esperar A porta que você sair A mesa está aberta pra você voltar Só não demora muito Meu coração não vai aguentar Se eu sentir saudade de você A noite vai virar uma tortura Mas volta pra eu não, bebê Volta pra eu não, bebê A porta que você sair A mesa está aberta esperando você Mas volta pra eu não, bebê Volta pra eu não, bebê A porta que você sair A mesa está aberta esperando você Sucesso do Brasil O nome da moça que volta pra eu não, bebê Sandra Araújo, segura a pancada Eu sei que é difícil de entender Sei que é complicado de aceitar Mas quando a relação chegar ao fim Com brigas é melhor se separar Eu sei que não é fácil pra ninguém Ver quem a gente gosta ir embora Se houve decisão não tem amor Na cama não tem mais calor Mas vou te dar um tempo Prometo que eu vou esperar A porta que você sair A mesa está aberta pra você voltar Só não demora muito Meu coração não vai aguentar Se eu sentir saudade de você A noite vai virar uma tortura Mas volta pra eu não, bebê Volta pra eu não, bebê A porta que você sair A mesa está aberta esperando você Mas volta pra eu não, bebê Volta pra eu não, bebê A porta que você sair A mesa está aberta esperando você Até parece que ela tem razão Que nessa história eu sou o vilão E ela pobre coitadinha Ela já aprontou, já me deixou na mão Depois voltou me pedindo perdão Carinha de inocente vem pra mim toda santinha Coração ela não tem Não sente nada por ninguém E até na hora do prazer Ela finge muito bem Sabe mentir como ninguém Ela faz só por fazer Pobre de quem se apaixona por você É só pra sofrer É só pra sofrer Pobre de quem se apaixona por você É só pra sofrer É só pra sofrer Chama no piseiro do banquinho apaixonado Esse André Araújo segura a pancada Até parece que ela tem razão Que nessa história eu sou o vilão E ela pobre coitadinha Ela já aprontou, já me deixou na mão Depois voltou me pedindo perdão Carinha de inocente vem pra mim toda santinha Coração ela não tem Não sente nada por ninguém E até na hora do prazer Ela finge muito bem Ela finge muito bem Sabe mentir como ninguém Ela faz só por fazer Pobre de quem se apaixona por você É só pra sofrer É só pra sofrer Pobre de quem se apaixona por você É só pra sofrer É só pra sofrer Um abraço pro meu amigo, parceiro Evaristo Neto, segura a pancada Chama no piseiro do banquinho apaixonado Isso é André Araújo Segura a pancada Isso é André Araújo Falando de amor E mais de mil vezes eu falei que você ia se arrepender Que esse cara não era o homem certo pra você Não me escutou E resolveu arriscar nesse amor Agora fala que está morrendo de saudade Que sente falta dos bombons Das flores das mensagens Quebrou a cara e agora quer voltar atrás Meu bem só lamento É tarde demais Aqueles bombons viraram chandão Aquelas flores viraram tequila Aquelas mensagens São as meninas de biquíni Em nome da FB Em nome da FB Composições Aquelas flores Aquelas flores viraram tequila Aquelas mensagens São as meninas de biquíni Na piscina Agora eu vivo de primeira classe Casa de praia Fazendo a boate No paredão Andando de nave Ostentação É a vibe Ha ha Sucesso do verão Diretamente de boca escuro Em nome da FB Composições O nome da FB Composições O nome da FB Composições Mais uma pro Brasil Rá, rasga César Araújo segura a pancada Em nome da FB Composições Mais uma pro Brasil Hoje a farra é louca Você vai dançar Chama as amiguinha Que o show vai começar Tudo preparado Paredão topado E um aspirita Pra te deixar animado Quero ver você descendo até o chão Mexe, 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 mexe O rabo então Eu quero ver você descendo até o chão Mexe, 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 mexe O rabo então Quero ver você descendo até o chão Mexe, 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 mexe O rabo então Eu quero ver você descendo até o chão Mexe, 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 mexe O rabo então Rava, ra, rasga Sandra hoje segura a pancada Em nome da FB Composições Hoje a farra é louca, você vai dançar Chama as amiguinha que o show vai começar Tudo preparado, paredão topado E umas mirita pra te deixar animar Quero ver você dancer na terra e o chão Mexe, 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 mexe o rabetão Quero ver você dancer na terra e o chão Mexe, 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 mexe o rabetão Eu quero ver você dancer na terra e o chão Mexe, 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 mexe o rabetão Eu quero ver você dancer na terra e o chão Mexe, 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 mexe Rabetão, rava Diretamente do estúdio Vasco Celos Sandra hoje segura a pancada Em nome da FB Composições Mais uma do Brasil Essa é pra explodir nos baredões Segura a pancada, Sandra Araújo Em nome da FB Composições Estúdio Vasco Celos Segura aí, Aniel Gordinho do som E quando eu chego no piseiro eu fico descontrolado Loura morena, ruivo que vier Eu traço, pois tomo a primeira Fico todo mulheré Pego geral no outro dia, nem me lembro Minha mãe aconselha Saia dessa vida Não seja igual seu pai Perdido pro raparinho Mãinha, me desculpe É hereditário, tá no sangue Eu também Sou raparigueiro pra caralho É que eu puxei a papai Eu puxei a papai Raparigueiro, filho, raparigueiro pai Que eu puxei a papai, eu puxei a papai Rasgar! Cedra Daūs segura a pancada Diretamente do estúdio Vasconcelos Chama meu parceiro, FB Composições E quando eu chego no piseiro, eu fico descontrolado Loura, morena, ruivo, que vinha, eu traço, pois eu tomo a primeira Fico todo mulheré, pego geral no outro dia, nem me lembro Minha mãe aconselha, saia dessa vida Não seja igual seu pai, perdido por rapariga Mãinha, me desculpe, é hereditário, tá no sangue, eu também Sou raparigueiro pra caralho, é que eu puxei a papai Eu puxei a papai, aparingueiro, filho Que eu puxei a papai, aparingueiro, filho Raparingueiro pra carar Segura a pancada e sempre na oito sucessos do Brasil E a culpa é de quem? E se Andro for seca Chama no piseiro do Andrezinho